Daqui a pouco vocês vão achar que eu sou sem criatividade, né? Mais um dia e mais um vídeo sobre o Vitor Roque. Mas assim, cara, não tem muito pra onde correr. Se o garoto continuar entrando e continuar sendo decisivo, a gente vai fazer um, dois, três, cinco mil vídeos do Vitor Roque, sabe? A gente já se questiona por que ele não é titular, mas assim, é uma certeza. Hoje o Vitor Roque é uma certeza. Isso é muito interessante quando a gente fala de um jogador de 17 anos. Porque quando você tem um jogador nessa fase da carreira, nesse momento de transição entre base e principal, ele ainda é uma grande dúvida, ele ainda é um grande ponto de interrogação, mas o Vitor Roque não. Ele é um grande ponto de exclamação, porque é impressionante. O mesmo termo que eu usei depois do jogo contra o Corinthians, eu vou usar nesse vídeo. É impressionante, sabe? Se contra o Corinthians a gente tinha alguma dificuldade ali de entrar na área e tudo mais, no jogo contra o Corinthians a gente estava sendo amassado. E a maneira como o Vitor Roque entra e traz o jogo pra ele é impressionante. Impressiona. Deixa a gente de boca aberta, sabe? Assim, é um moleque que é fenômeno, cara. É um moleque que é fenômeno. Pra mim, assim, dos jovens jogadores do futebol brasileiro, óbvio que o Hendrik ainda não está no principal e é um cara que se tem muita expectativa, mas hoje o Vitor Roque, pra mim, é o cara que mais condiciona o jogo. O Vitor Roque é o cara, pra mim, que mais faz a diferença com tanta pouca idade. Dezessete. Dezessete anos. Dezessete anos. Isso precisa ficar bem claro. Eu vou tentar lembrar dois lances do jogo, dois lances quase que imperceptíveis, mas mostram a influência mental na partida do Vitor Roque, sabe? O Vitor Roque foi um jogador que, quando sofreu uma falta do Diego Porfírio, o Diego Porfírio tentando provocar, tentando intimidar o moleque, ele sai rindo. O Vitor Roque olha ainda no chão aquela situação e abre um sorrisinho também. Eu até falei na live. Cara, o Diego Porfírio, ele acaba de perder o jogo pro Curitiba. Porque naquele momento ali, ele traz o Vitor Roque pro jogo, ele bota quase como uma questão pessoal ali de ganhar um jogo, sabe? De ser decisivo. E teve outro lance que o Bento, ele dá uma quebrada, o Vitor Roque sai voado pelo lado direito. Eu digo, Porfírio, tranquilo, tranquilo. Poderia dominar a bola e sair jogando. Ele dá um bico pra lateral. Aquilo mostra como o defensor, ele tá amedrontado, sabe? Então, a gente sabe que um garoto de 17 anos, ele pode apresentar talento, ele pode apresentar boa capacidade de posicionamento, de finalização. Vários, vários, vários bons quesitos pro jogo. Mas um garoto de 17 anos influenciar mentalmente, assim, uma partida contra um marcador, cara, eu confesso que eu não lembro. Eu não lembro. Talvez o Neymar, mas assim, Gabriel Jesus, os outros, Vinícius Júnior, os outros grandes jogadores que apareceram no futebol brasileiro recentemente, eu não lembro. Então, assim, óbvio que existe uma expectativa pro Vitor Roque ser titular. O Vitor Roque, ele merece ser titular, se for por questões técnicas. Tem todos os argumentos do mundo pro Vitor Roque ser titular. Mas eu entendo o clube ter calma com o Vitor Roque também, sabe? Eu entendo o clube olhar pro garoto e falar, cara, assim, você é muito empolgante. O Vitor Roque, quem vê o Vitor Roque, ele fica empolgado naturalmente. Então, quando você tem 17 anos, é muito fácil você desvirtuar. Óbvio que o Vitor Roque é um moleque que tem ali todo acompanhamento do empresário, que tá sempre do lado dele. Contar um relato, né? Eu fui no jogo contra o América Mineiro, na Independência. E assim, ao chegar no hotel, eu tava tentando entender basicamente o que tava rolando ali no hotel do Atlético. E, cara, tava o Vitor Roque conversando com o empresário e com o pai. E, assim, o cara sendo orientado pela família, sendo orientado pelo staff dele. Então, é um cara bem assessorado, sabe? Mas quando você tem 17 anos, mano, mulherzinha, porra, quantidade de amigo que querendo, porra, sugar nas suas costas, mano. É muito fácil você deslumbrar, sabe? Então, acho que o Atlético, ele faz certo pra esse processo, ele ser mais bem sucedido possível. Porque ia ser uma grande decepção. A gente vê um Vitor Roque oscilando na carreira por questões fora de campo. Porque dentro de campo dá pra perceber que o moleque, ele é impressionante. Ele é impressionante. Acho que é o termo que eu consegui definir o Vitor Roque. Impressiona. Impressiona, sabe? Vou mandar um salve pra Evolução Piso, United Gym e KTO, que são os nossos patrocinadores. A gente vai continuar falando de Vitor Roque aqui. Porque agora a gente vai falar um pouquinho do contexto do jogo, né? A gente não viu, por exemplo, um Atlético fazer uma partida do nível contra o Corinthians. Então, quando você não vê o coletivo render tão bem, naturalmente você não vê o individual render tão bem, né? Então, o Cirino ali, ele tava num jogo bem abaixo. O Terence tava num jogo bem abaixo. Então, desde o primeiro tempo, você sentia essa necessidade de você ter o Vitor Roque em campo, sabendo que ele pode colaborar de várias maneiras. Não é um cara que colabora dentro da área ou só como um ponta. Ele pode jogar ali atrás do centroavante. Então, acho que desde o primeiro tempo, a torcida tava nessa demanda. Puta, põe o Vitor Roque, põe o Vitor Roque, põe o Vitor Roque. O Filipão faz até uma substituição no primeiro tempo, que acaba sendo a entrada do Cirino, do Cittadini no lugar do Cirino. E o Atlético, basicamente, ele espera a entrada do Vitor Roque pra começar a produzir alguma situação. Não é nem que o Atlético tava esperando por vontade própria, é que o Atlético não conseguia, sabe? E quando o moleque entra, ele começa a ganhar divididas em sequência. E eu falei, deixa do pré-jogo. O Curitiba ia se impor muito pela capacidade física, sabe? E tava acontecendo isso. A gente não ganha quase nenhuma dividida, mas o Vitor Roque, com 17 anos, e com toda a conjuntura física dele ali, pô, pequenininho, mas forte pra caramba, começa a ganhar dividida. E eu acho que começa a dar um recado pros jogadores do Atlético de, cara, a gente pode mais, a gente consegue mais, sabe? Então, o primeiro ato relevante do Vitor Roque foi esse. De conseguir, porra, animar o elenco do Atlético a partir de ganhar divididas, de jogar os jogadores do coxa pra trás, sabe? Aí você tem a expulsão. A expulsão foi um momento muito importante ali também, porque mesmo de maneira tardia, ela gera espaços pro Atlético, e ela dá um recado pra um time que em alguns momentos agiu até como um time medroso, sabe? Se a gente parar pra pensar, o Atlético, ele foi muito aquém do que a gente imaginava e muito aquém do que vinha sendo nos outros jogos com o Filipão. São nove jogos de invencibilidade. Talvez esse jogo contra o Curitiba tenha sido pior. Tenha sido pior na produção ofensiva. Na hora de se reter também, mas estamos falando da produção ofensiva. Então, quando você tem o jogador expulso, graças ao Vitor Roque, sabe? Você cria uma confiança ali de, cara, vamos tentar forçar um pouquinho, que vai que dá, tá ligado? Eu acho que isso que o Vitor Roque influencia muito. A gente falou do que ele influencia mentalmente o adversário. Ele influencia mentalmente também a própria equipe. Esse vai que dá, esse acredita, porque o Vitor Roque não desiste de nenhum lance. É fundamental, sabe? É fundamental. E aquilo, foi um jogador que tentou, errou algumas bolas ali. A expulsão, ela deixa o coxa mais exposto mesmo, porque é um coletivo que também não desistiu de atacar em nenhum momento. E naquele lançamento ali, o Vitor Roque, ele sofre uma falta. O lance do pênalti, ele sofre uma falta. Que, assim, não teve muito mérito dele ali. Ele só dava na jogada e ele tomou um soco na cara. Mas, cara, lances especiais acontecem com jogadores especiais, sabe? Eu acho que se a gente tivesse, sei lá, o Jaderson ali, aquilo não aconteceria. Aquilo só aconteceu porque é o Vitor Roque. E, às vezes, o futebol, ele não tem explicação. É só situações positivas acontecem ao longo do jogo com bons jogadores. E acaba decidindo o jogo, mais um jogo, né? Foi uma semana que ele sofre o pênalti contra o Corinthians. Sofre o pênalti contra o Curitiba. Quatro pontos garantidos pelo moleque. Se você quiser botar mais os três pontos garantidos contra o Cuiabá, a gente tá falando de um gado de 17 anos. Porque no primeiro quarto de campeonato, decide sete pontos para um time. Então, a perspectiva é a melhor dele continuar crescendo, dele continuar entregando na Libertadores. E a gente vai poder contar com o Vitor Roque. Então, vai ser um acréscimo muito grande para o mata-mata. E você ter essa individualidade decisiva no mata-mata é fundamental na Copa do Brasil. Infelizmente, ele não pode jogar. Mas, fica aqui um pedido ao Filipão. Fica aqui quase que uma demanda ao Filipão. De, cara, quer ter mais calma com o moleque? Beleza, faz sentido. Mas, que a gente consiga dar uma minutagem maior. O Vitor Roque não tem nem 200 minutos ainda no Campeonato Brasileiro e já nos ajudou em tantas situações, sabe? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que o Filipão enxerga muito o Vitor Roque como o Rodrigo do Real Madrid. O jogador que entra e, naturalmente, vai ajudar independente do contexto, sabe? Mas, a questão é que o Atlético, em algumas situações, ele precisa desse jogador antes, sabe? O Atlético, ele sofreu muito contra o Cocho. e sofre menos com a entrada do Vitor Roque. Então, a gente está falando de um jogador que foi responsável pela expulsão, foi responsável pelo pênalti sofrido, jogador que botou fogo no jogo, finalizou, buscou bola, sabe? Um jogador muito diferenciado, cara. E que prazer estar acompanhando esse jogador diferenciado no Atlético, né? A gente fala que o mercado do Atlético, ele foi um mercado especial que elevou o nível, o patamar da equipe. E eu acho que é isso. O Cocho fez um jogo melhor, mas não tinha um cara especial pra decidir. apesar do Igor Paixão ser muito bom. O Atlético não fez um jogo tão bom, mas tinha alguém especial pra decidir. Então, o investimento é nisso. O investimento do Atlético é pra isso. É pra você ter um elenco mais forte, e quando você não tem jogadores tão legais assim, em momentos tão bons ali ao longo da partida, alguém pode vir do banco e decidir. Já foi o Cittadini, já foi... Enfim, outros nomes no jogo, Vitor Roque. E, assim, já tô ansioso pro jogo contra o Bragantino, que o Vitor Roque, ele virou um atrativo. O Vitor Roque, ele virou um atrativo pro torcedor do Atlético. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.